Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. Hoje vamos tratar da temática saúde, mais voltada para a pandemia que Santa Maria e o mundo vive, a pandemia do Covid-19. Para contribuir com esse debate, contamos com a presença de dois parlamentares, o vereador Valdir Oliveira e o vereador Wanderleira, presidente e vice-presidente da Comissão de Saúde aqui do Parlamento Municipal. Vereadores, muito obrigado por vocês estarem aqui e terem aceitado o nosso convite. Queria já iniciar fazendo uma pergunta para os dois vereadores, iniciando pelo vereador Valdir. Como eu disse, estamos de uma forma até privilegiada com a presença do presidente e do vice-presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Como é que estão os trabalhos da comissão nesse período de pandemia? Nossa saudação a ti, Matheus, ao meu colega vice-presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, vereador Wanderlei e a todos que nos assistem. É importantíssimo esse espaço para que a gente possa debater esta situação da saúde. Santa Maria, que já tinha problemas seríssimos de saúde antes da pandemia, imagine agora com a pandemia. Mas nós, que assumimos a Comissão de Saúde este ano, fomos escolhidos para ser o presidente dessa comissão exatamente agora quando o ano em que temos essa grande crise mundial da saúde. Mas nós aqui, dentro das nossas atribuições de fiscalizar, de acompanhar as questões do Executivo, estamos fazendo, trabalhando muito, mesmo com a dificuldade que estamos tendo até agora, de que o Executivo compartilhe conosco estas questões importantes de decisões. Ou seja, nós, quando iniciou a pandemia, antes ainda de chegar em Santa Maria, nós fomos até o prefeito, marcamos uma agenda lá no gabinete do prefeito, com todos nós, membros da Comissão de Saúde, para nos colocar à disposição da gestão e sabermos qual era o planejamento, o que estava sendo feito, já se antevendo a chegada da pandemia aqui em Santa Maria. E aí, nós pedimos que pudéssemos ter um membro da Comissão de Saúde fazendo parte do Comitê de Crise, reivindicamos isso ao prefeito e não fomos atendidos. Agora há pouco, nós encaminhamos, formalizamos novamente o pedido e aí, através da presidência da Casa, indicamos o vereador Vanderlei, nosso vice-presidente, para este fim. E até agora, pelo que eu vejo, não foi chamado ainda. Mas, mesmo assim, nós trabalhamos muito no decorrer deste bate-papo, deste debate, nós podemos trazer aqui muitas informações do que nós estamos fazendo. Não, mesmo não participando do Comitê de Crise, nós trabalhamos muito aqui na Casa para auxiliar o município, para auxiliar a população no combate a este vírus, que é algo que traz transtornos enormes para toda a população, a começar pela saúde e a questão da econômica, social, enfim. Mas nós estamos, sim, muito preocupados e trabalhando muito nesse sentido. Vereador Vanderlei, recentemente a Comissão de Saúde recebeu o secretário municipal de saúde, entre outros servidores do Poder Executivo, da Secretaria de Saúde, para tratar desse enfrentamento que o Poder Executivo está fazendo com relação à Covid-19, investimentos nesse período de pandemia por parte do Executivo. E eu acho que é importante a gente relembrar que o Poder Executivo, no início da pandemia, eu acho que lá pelo meados do mês de março, se eu não estou enganado, destinou em torno de R$ 5,7 milhões, quase R$ 6 milhões, que seriam destinados para emendas impositivas, utilizadas por cada um dos vereadores, no valor de até R$ 250 mil para cada um dos vereadores, destinou esse montante para o Poder Executivo utilizar no enfrentamento à Covid-19. Queria saber, fazer duas perguntas e uma para o senhor. Como é que está essa fiscalização desses investimentos? E se o vereador Valdir falou que o senhor foi indicado para o Comitê de Crise e até agora não foi chamado, por que o senhor acha que até o momento o Poder Executivo não lhe convidou para essas reuniões do Comitê de Crise? Uma saudação, Matheus. Uma saudação ao presidente da Comissão de Saúde, vereador Valdir Oliveira. Olha, Matheus, a nossa comissão, como o presidente falou, nós estamos até no contraponto da vida normal, porque nós somos a comissão que hoje está de prontidão aí, na linha de frente, procurando auxiliar. E o que eu entendo é que, numa situação dessas, Executivo e Câmara de Vereadores teriam que estar juntos, unidos. Esse é o nosso entendimento. Por isso, desde o primeiro momento, nós nos colocamos à disposição, lá no início, como falou o vereador Valdir. No primeiro momento, o prefeito achou que não deveríamos. Agora, em torno de 20 dias atrás, nós entramos num acordo. A prefeitura foi notificada através da presidência da Câmara, que eu estaria, foi escolhido aí para representar a Comissão de Saúde e todo o Parlamento no Comitê de Crise. O porquê que a gente ainda não foi, até o momento, não recebemos nenhuma ligação, nenhum convite, não participamos de nenhuma reunião. E o comitê se reuniu nesse período? Pois bem, é uma questão que eu também não sei. A gente não tem nenhuma informação desse comitê. Eu, na verdade, com toda sinceridade, eu não sei nem quem são os participantes oficialmente. E o que a gente entende, assim, que deveríamos estar unidos, falando a mesma língua, porque o comitê, eu acho que é quem faz lá, dá as diretrizes das ações do município em relação ao Covid, juntamente com toda uma junta lá, enfim, com participação de médicos, profissionais, enfim, eu entendo que é lá que estão sendo decididas as coisas. E nós, aqui na Câmara, os 21 vereadores, somos aqui a voz da população, é nós que estamos nos bairros, hoje a nossa TV Câmara tem um alcance incrível de audiência, até porque as pessoas estão em casa, elas assistem. Então, é um canal de informação, assim, de muita importância, para a gente poder, então, passar para a população as informações corretas das coisas, das ações. Mas, enfim, o porquê que ainda não fomos chamados, na verdade, eu ainda não sei. O que eu sei é que a nossa comissão está à disposição desde o início. E estamos, sim, trabalhando com várias ações, como falou o presidente Waldir, uma delas, que foi uma das suas perguntas neste momento, em relação à aplicação dos recursos, numa reunião aqui, neste plenário, com o secretário de Saúde, Guilherme Ribas, nós, então, solicitamos informações de onde foi aplicado, quais valores já foram aplicados e quais as previsões para o futuro. E ele, naquele momento, nos disse que os valores aplicados até agora, já tinham sido empenhados em torno de 700 mil, havia mais um empenho em torno de 500, aplicando recursos na compra de equipamentos de proteção para todos os profissionais que estão aí na linha de frente. E que ainda a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, ainda dispunha lá de um valor significativo, em torno de 5 milhões, que estava à disposição para ser usado a qualquer momento, mas especificamente na questão do Covid. Complementando o que o meu colega Vanderlei está colocando, a Comissão de Saúde, ela tem por bandeira a questão da saúde sem nenhum tipo de viés político ideológico. Eu não creio que essa negativa do Executivo, de ter um representante da Comissão de Saúde lá, junto a este comitê, seja por alguma questão política, por este vereador, como presidente da Comissão, ser o líder da oposição, pelo vereador Vanderlei, o vice-presidente, que foi indicado agora, ele fazer parte de um partido que é do atual vice-prefeito, Sérgio Sequim, e que legitimamente se lança pré-candidato a prefeito. Bom, se colocar essas questões das disputas eleitorais que se avizinham dentro das questões da pandemia, isto eu acredito que não pode ocorrer, e não acredito que isso esteja ocorrendo. Mas nós tivemos todos esses cuidados de não ter nenhum tipo de influência ideológica, política, porque a saúde não pode se prestar para isso. Então, nesse sentido, que nós estamos, mesmo estando fora desse comitê, estamos trabalhando muito. Nós fomos lá para dentro do hospital regional, agendamos lá com a direção do hospital, eu, o vereador Francisco Rérez, que é membro dessa comissão também, e o presidente da casa, nós convidamos para que fosse junto, o vereador Adela Vargas, fomos lá, no início da pandemia, verificar como é que estava a preparação dos leitos, qual era o prazo, quando é que abriria, qual era a possibilidade de leitos com a chegada da pandemia. Nós destinamos recursos aqui, como já foi falado, para utilizar de forma exclusiva do próprio orçamento da Câmara, as emendas impositivas, tudo isso foi destinado, e nós continuamos trabalhando, fiscalizando, cobrando, mas nós entendemos que esta sintonia, esta sintonia com o poder legislativo seria muito importante, benéfica para a sociedade, a título de informação. Então, nesse sentido, que eu deixo muito claro aqui, que esta sintonia do poder executivo com o legislativo, ela ficou fragilizada, até o dia, até o dia que o prefeito veio aqui, aqui na casa, até nos surpreendeu, quando ele disse, olha, eu gostaria que a Câmara indicasse um representante para estar lá no comitê de crise, mas isso nós tínhamos pedido lá no início, lá em março, e não tínhamos sido atendidos, e agora indicamos, atendendo o pedido dele, indicamos o vereador Vanderlei, mas até agora não foi chamado para nada. Vereador Vanderlei, Santa Maria, dados atualizados até amanhã do dia 8 de julho, que é a data que nós estamos gravando esse programa, para que o nosso telespectador tenha conhecimento, esses números são dinâmicos, estão mudando a toda hora, a todo dia, mas até amanhã do dia 8 de julho, Santa Maria registra 18 mortes por Covid-19 e centenas de casos confirmados. O Brasil registra mais de 66 mil mortes, quase 67 mil mortes pela Covid-19 e mais de 1 milhão e 600 pessoas confirmadas com a doença. Na sua opinião, e depois nós vamos passar para o vereador Valdir, na sua opinião, o que tem sido feito de forma acertada no combate a essa pandemia? E o que não foi tão acertado que podia ser melhorado para reduzir esses números e minimizar essa situação? Evidentemente que essas 18 mortes, até o presente momento, não é nenhum motivo de comemoração, mas ela é, vamos dizer assim, um alento, um consolo em relação à comparação com outras cidades do país, que muito mais mortes têm acontecido. Entendo, Matheus, que a ação dos nossos profissionais de saúde, os especialistas, infectologistas, foi o que realmente nos deu hoje, nos está dando esse suporte hoje ainda de estarmos numa condição que estamos hoje. E graças à qualidade e à inteligência desses profissionais, e aqui também quero fazer um parênteses, o prefeito Jorge, eu acho que seguiu as normas também deles e foi um ponto importante nessa questão. Mas graças a esses profissionais, a organização deles, a qualidade deles, a inteligência deles, a visão da frente do que poderia acontecer, é que Santa Maria montou aí uma organização, uma rede de apoio e de enfrentamento, que hoje estamos, eu considero, de certa forma, organizados. Nós trouxemos aqui, como o vereador presidente falou, o Valdir, nós estivemos no hospital regional, logo após a visita dele, houve uma segunda visita de uma subcomissão da Comissão de Saúde, hoje, porque havia uma suspeita que os respiradores não estariam de acordo com o número divulgado, nós fomos lá com a direção do regional conferir pessoalmente, eu, o vereador Francisco, o vereador era dele, numa subcomissão formada, e fomos lá presencialmente. Então, a gente tem tomado as ações e chegamos lá, vimos que, constatamos que não, que estava tudo ok. Numa segunda situação, nós convocamos aqui na Câmara, convidamos aqui na Câmara, direção do PA, do Patronato, direção da UPA, conversamos com ambos para ter as informações de como está ocorrendo, desde o início, essa situação de atendimento, e a gente pôde perceber, pôde perceber, sim, uma grande organização. Então, eu acho que um dos fatores que hoje nós estamos ainda nesta situação, vamos dizer assim, que não é confortável, entre aspas, mas que ainda estamos com um número pequeno de mortes, foi graças a essa organização. Uma outra questão que eu imagino que poderia ainda ser melhor, é a questão da consciência individual de cada um, porque uma grande parte da nossa, de maneira geral, negligenciou as coisas. Foram tomadas medidas, foram pedidos para as pessoas ficarem em casa, e, no entanto, muita gente demorou para entender isso. Eu acho que hoje, no momento, as pessoas estão um pouco mais conscientes, mas ainda falta muito da cultura, de acreditar, de entender que o isolamento, o distanciamento é um dos fatores fundamentais para que a gente não caia em uma grande desgraça. E, complementando, eu reforço essa questão de que Santa Maria, ela é uma cidade privilegiada na questão de especialistas que, lá no início, foram muito firmes, foram muito firmes, e a intervenção desse especialista, a rede de informação, a rede de conscientização, muitas pessoas até... Ah, mas isso aí é um alarmismo, está trazendo pânico para a população. Isto tudo resultou numa situação de não entrarmos em colapso, de estarmos... Uma das situações que temíamos era a questão de ter um colapso na questão dos leitos hospitalares, de leitos de UTI. Estamos hoje numa situação tranquila nesse sentido, de leitos hospitalares, ou seja, UTIs para a COVID. Mas uma coisa importante, uma coisa importante, que não podemos achar que tudo está resolvido e que possa sair por aí de qualquer jeito. Eu acho que a prevenção tem que continuar. Estamos no rigor do inverno e as doenças respiratórias, elas se agravam e aí o processo de contaminação pode ser maior. Então, a prevenção é muito importante. Mas acredito que Santa Maria, ela teve medidas corretas, alguns momentos, eu acho que alguns equívocos, mas nós estamos dentro de uma situação de muita cautela, mas também estamos distante de problemas gravíssimos de outras cidades. Seguindo com o vereador Valdir, pegando o gancho da resposta do vereador Vanderlei, se discute muito, não só aqui em Santa Maria, mas a nível estadual e nacional, a questão dos índices de isolamento, em geral baixos ainda no Brasil, e também a questão da reabertura de serviços não essenciais. Eu queria saber do senhor, vereador Valdir, se o senhor acredita que essa reabertura foi precipitada ou foi acertada, não tinha o que fazer e tinha que reabrir serviços não essenciais. Sabe que nós vivemos um grande dilema, um grande dilema. É a questão de nos preservarmos, preservarmos a nós, aos nossos familiares, aos trabalhadores e trabalhadoras em geral, e também tentar preservar economicamente a vida das pessoas, ou seja, tentar preservar os empregos, enfim. Neste momento, eu entendo que o principal é você ter saúde e ter condições de vida para futuramente voltar à normalidade. Mas eu acho que as questões essenciais são necessárias. Nós temos que olhar para a questão dos profissionais da saúde. Esses não podem ficar em casa. Esses profissionais da saúde, e por tudo que nós ouvimos já, de pessoas que ouvimos aqui, eles estão exaustos psicologicamente com muita dificuldade, porque é um desafio, é muito grande o nível de estresse desses profissionais da saúde. Então, nós temos que pensar nesses profissionais e sabermos aquilo que tem, de fato, que continuar, aquilo que essencialmente tem que continuar, nós entendemos, sim. Mas aquilo que puder não funcionar neste momento, eu acredito que a prevenção é o principal. As medidas, as medidas tomadas, eu tenho algumas discordâncias em relação a horários de aberturas e de fechamentos. Eu acho que nós acabamos ocasionando muitas aglomerações desnecessárias no próprio transporte coletivo, concentrando saídas de vários segmentos no mesmo horário. Eu acho que deveríamos ter um escalonamento, um escalonamento, distribuir melhor esses horários. Eu acho que, quando você concentra, diminui o horário, você concentra mais pessoas, eu acho que deveria ser o contrário, você estender o horário e tirar essa concentração. Eu acho que alguns, eu, se pudesse participar dessas discussões, e eu já vi também muitos segmentos, vários segmentos, entendendo que estas medidas de diminuição de período, concentrando pessoas no mesmo horário, elas acabam trazendo prejuízo. Então, tem coisas que, para nós, elas não contribuem para esse processo. Vereador Vanderlei, outra questão muito importante, muito debatida, é a questão de mais leitos. Claro que isso tem um teto, mas existe a possibilidade de Santa Maria adquirir mais leitos para ainda incrementar mais esse número já existente? A comissão debate isso? Com certeza, eu acredito sim. É muito simples de entender, quanto mais leitos, mais segurança nós teremos. E acredito que com todas as ações, com emendas de deputados, com ações do Ministério da Saúde, evidentemente nós teremos, temos condições, sim, eu acho que, de aumentar a questão dos leitos, para que então a gente consiga ter uma, porque o que hoje assusta? Assusta se, porventura, há uma disseminação mais ampla do Covid, que a falta de leitos possa causar um pânico na população. E por isso, inclusive, o presidente falou, os profissionais de saúde, eles estão no seu limite. E eles estão vendo essa questão. graças a todas as medidas, ações tomadas, e aí eu volto a dizer, com a firmeza dos nossos especialistas, infectologistas, hoje nós estamos numa situação ainda dentro de uma expectativa boa. Não estamos ainda no limite, na cor vermelha, na questão dos leitos. mas isso é muito rápido para acontecer o contrário. Por isso que as pessoas têm que se manterem conscientizadas que cada um tem que fazer a sua parte. E, em contrapartida, com certeza, é importantíssimo, sim, que a gente aumente o número de leitos, e não só para o Covid, para todas as nossas situações de doenças que precisam. Pois é. Desculpe, Matheus, eu te interromper a tua pergunta. Mas eu trago aqui, meu caro Vanderlei, Matheus, e quem está nos assistindo, uma preocupação enorme. Por exemplo, o Covid, o Covid centraliza todas as atenções, centraliza recursos, centraliza profissionais, mas eu tenho uma preocupação muito grande com as outras enfermidades, com o refluxo do represamento de todo esse atendimento das demais enfermidades. Tem problemas cardiovasculares, tem problemas serios, tem muita gente que está adoecida, está tentando, uns tentando o atendimento, não conseguem, outros, por medo de se expor, de ir a um hospital, a um consultório, por medo, eles estão se medicando em casa, estão doentes em casa. E o resultado disto poderá ser muito sério, ser muito sério. E também, também não podemos desatentar para a questão da saúde mental, tanto dos profissionais da saúde quanto da população. A questão do isolamento social, a questão do endividamento, a questão da perda do emprego, a questão do desespero de ter que pagar um aluguel, pagar uma conta, enfim, não ter dinheiro. A saúde mental da população também. Então, nós temos que estar preparados para o pós-pandemia. O pós-pandemia, além da questão econômica, a questão social, a questão da saúde tem que estar ainda mais preparada, porque não podemos entender. Olha, passou a pandemia, está tranquila a questão de saúde. Pelo contrário, o refluxo vem depois e nós precisamos estar planejando, estar preparados para o pós-pandemia. Vereador Vanderlei, depois também passar para o vereador Valdir. Outra temática muito debatida, e vocês falaram aqui, da importância dos profissionais da área da saúde que estão na linha de frente nesse enfrentamento. E nós vemos os números a nível mundial, que são talvez a classe que mais tem tido contaminações e óbitos por conta desse enfrentamento direto, contato direto com os pacientes, muitas vezes de forma desprotegida. Como é que está a questão dos EPIs aqui em Santa Maria, tanto para os médicos como para os enfermeiros, técnicos da enfermagem, enfim, todos que estão nessa linha de frente no combate ao COVID-19? No início, Matheus, nós recebemos muitas reclamações, muitas... porque é até uma situação inesperada que veio a acontecer, essa questão aí do COVID. E aí a gente também percebeu, presidente, que é uma questão que a saúde falhava na questão dos EPIs. Grande parte dos profissionais da saúde, das unidades de saúde, acho que até dos hospitais, trabalhavam de forma precária. com o alerta, com toda essa mídia em cima da questão COVID, isso chamou a atenção de todos, principalmente das autoridades e principalmente dos funcionários que se deram conta. Que muitas vezes, muitas vezes, na boa vontade de trabalhar, de resolver as questões, se submetiam a isso. Dessa forma que eu entendo e posso dizer que vivenciei muito isso. Com a questão do COVID, isso chamou a atenção, evidentemente. E por aí que eu acredito que hoje esteja um pouco melhor. Um pouco melhor. Mas é uma questão que a nossa comissão continua vigilante. Continua vigilante. E eu acredito que, agora logo, a seguir, a gente vai ter aí uma... Vamos conversar aqui na comissão com representantes de um hospital da cidade. e também uma forma importante da gente ter esse conhecimento das instituições internas como estão. E qualquer dúvida que há, com certeza, a nossa comissão está sempre preparada para ir aonde for que tiver que ir para ver, ficar em loco a situação. Eu creio que, no momento, estão adequadas as condições de trabalho desses profissionais. mas estamos alerta. Qualquer situação, a gente vai verificar. Vereador Valdir, esse tema é um tema que o senhor trata também, inclusive, na tribuna. Como é que o senhor avalia? Eu sempre tive uma grande preocupação com essa questão dos equipamentos de proteção individual de quem trabalha na linha e frente, quem trabalha na saúde. E eu, inclusive, inclusive, nas emendas impositivas, eu destinei 50 mil reais nas minhas emendas, seria para aquisição de EPIs para os agentes comunitários de saúde. porque aqui nós temos que falar da saúde preventiva. A saúde preventiva começa lá pelos agentes de saúde orientando as pessoas e que estão diretamente nas comunidades, elas têm que ter o seu equipamento, elas têm que estar protegidas. O motorista de ambulância tem que ter a botina, tem que ter a roupa, tem que ter a proteção toda, enfim, não só quem está ali atendendo as pessoas, mas também quem tem, quem circula, quem está em contato, ele precisa. Então, essa é uma preocupação muito grande e uma coisa importante, recurso, recurso para isso tem sobrando. Então, se não, alguém estiver sem equipamento, é porque não houve um planejamento de compra, de compra desse equipamento. Então, nesse sentido, eu acho que a gestão, ela não pode pecar na proteção individual dos trabalhadores e trabalhadoras. Isso, para mim, é fundamental. quem está na linha de frente tem que estar protegido, até porque, com todas as medidas protetivas, o que tem de profissionais se infectando, muitos perdendo a vida, outros passando por situações difíceis. Eu convivo com isso, a minha esposa é enfermeira de um hospital, a minha esposa é enfermeira do hospital universitário. E todos os dias, cada plantão, cada plantão, quando ela sai ou quando volta, é aquela preocupação toda, saber que lá ela tem que estar tendo todos os cuidados, como todos os profissionais. E o Vanderlei, o vereador Vanderlei, meu vice-presidente aqui, já falou, nós estamos ouvindo as instituições, ouvindo, inclusive, hoje, nós estamos gravando agora, como tu falasses, Matheus, nesse 8 de julho, é uma gravação, e nesse dia 9, na Comissão de Saúde, nós estaremos ouvindo a direção do Hospital de Caridade, porque espalhou-se um boato, enfim, um temor pela cidade, de que existiam muitas pessoas infectadas no Hospital de Caridade, profissionais da saúde, enfim, e nós vamos ouvir, vamos ouvir a direção do Hospital de Caridade sobre todos os protocolos, como é que é a real situação do Hospital de Caridade diante da pandemia. É isto que a nossa comissão tem feito, é buscar informação, e informação não através de disque-disc, através de boatos, mas a real situação, a gente vai checar a real situação dos fatos, e não nos mover ou divulgar qualquer coisa baseados em boatos. Vereadores, nós estamos chegando no final do nosso programa, infelizmente, mas antes eu queria fazer uma pergunta para os dois vereadores e peço que vocês respondam em meio minuto, se possível. que legado o pós-pandemia e um dia a pandemia vai passar, que legado que aprendizado pode ficar, que legado pode ficar para a saúde brasileira, tanto para o SUS, Sistema Único de Saúde, tão combalido, mas que vem dando com todas as suas dificuldades um recado positivo nesse enfrentamento, e também a saúde privada. O que pode ficar delegado em virador Vanderlei? Olha, eu acredito, Matheus, que uma situação muito importante é que quando a situação assustou todo mundo, apareceram recursos. Então, recursos sempre existiram. É uma questão de aplicação, de gestão e da saúde não ser um programa de partido. A saúde tem que ser um programa de governo, municipal, estadual ou federal. A partir do momento que tiraram, despartidarizaram a saúde, eu acho que muita coisa, muita, acho não, tenho certeza, porque a prova foi agora. Quando houve uma união, houve uma união e embora ainda tenha cunhos políticos em muitas ações, mas enfim, apareceu recursos, apareceu organização, porque nós temos muitos e muitos profissionais com muita capacidade dentro dessa área. O legado que nos deixa esta pandemia na área da saúde é que o melhor plano de saúde do mundo é o SUS. O SUS está salvando a situação. A pandemia, o que seria do atendimento às pessoas acometidas do coronavírus, principalmente aquelas que não têm plano de saúde, aquelas pessoas, o que seria delas se não fosse o SUS? Todos os recursos grandiosos são oriundos do SUS. E a valorização dos profissionais de saúde, pessoas que trabalhavam anonimamente, agora estão sendo aplaudidas pelo mundo inteiro, estão recebendo homenagens, mas essa categoria de profissionais da saúde de todas as áreas, das áreas de saúde de todos os segmentos, enfim, as especializações, elas têm que ser respeitadas. Agora as pessoas estão vendo a importância desses profissionais. E é que nem eu digo, para a saúde eu digo a mesma coisa agora, fazendo um gancho aqui, para a educação. Nunca as pessoas tinham se dado conta da importância de um professor dentro da sala de aula. Ninguém consegue dar aula se não for com um professor junto. e a mesma coisa a questão da área da saúde. Então, esta pandemia deixa, sim, um legado também de que devemos ser muito mais solidários, porque esta pandemia pega todo mundo, ela não escolhe. Até o presidente da República, até o catador, todos nós estamos sujeitos a este vírus, que ele é algo que nós nunca imaginávamos que iríamos passar, mas que nós saíamos dessa muito mais solidários, muito mais humanos, e sabendo respeitar as pessoas e, principalmente, na área da saúde, como disse o Vanderlei, nós temos que ter política de Estado e não de governos. Mateus, um ganchinho no Valdir, nosso presidente, em questão dos profissionais. Eu ouvi uma coisa muito importante na visita ao hospital regional. Quando você vai a um consultório médico, quando você vai a um hospital, com quem é que a gente quer falar? Com o médico. mas, se não tiver o pessoal da higienização, o médico não vai atender. Então, não interessa o grau de escala, quem trabalha na saúde são todos importantes da mesma forma. E, só fechando mesmo aqui, e fica, inclusive, exemplo para quem foi acometido da COVID e esteve internado, a importância de uma pessoa por perto. Quando você fica isolado, a importância de uma pessoa por perto, isto é algo que a gente, às vezes, também não se dá conta. vereadores, mais uma vez, muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até este momento, e também agradecer toda a equipe da TV Câmara e da Diretoria de Comunicação da Câmara de Vereadores pelo trabalho construído de forma coletiva. Se possível, fique em casa, cumpra o isolamento social, use máscara, cuide da sua vida e da vida de todas as pessoas. Muito obrigado e até o próximo Câmara Debate. Câmara Debate Câmara Debate Câmara Debate Câmara Debate